Sabe quando você conhece alguém e é amor à primeira vista? E se essa pessoa fosse uma gringa que não fala português? Você saberia como conquistá-la? Na aula de hoje aprenderemos a falar sobre qualidades em inglês e de quebra vamos te ensinar a como se declarar pra sua amada. You ready? Let's go! Ah, love is in the air! Pra que você possa falar sobre qualidades em inglês a palavra que a gente vai usar vai ser qualities que traduzindo é qualidades. Repita comigo, qualities. Yes, are you a person of many qualities? Você é uma pessoa de muitas qualidades? Só de você estar aqui com a gente já dá pra saber o que você é, né? Alright! Então, pra gente falar sobre qualidades em inglês e poder se descrever e fazer declarações vou dividir o vocabulário em duas partes Qualidades físicas e qualidades de personalidade Pra falar sobre as qualidades físicas a gente vai usar a palavra physique que são as qualidades físicas e a gente vai começar logo por elas Alright! Primeira qualidade que a gente vai estar aprendendo em inglês de escrever no físico da pessoa vai ser Beautiful que é pra falar quando uma pessoa é bonita tanto que essa palavra tem muitas músicas It's a beautiful day It's a beautiful day Them all the beautiful girls That's why it'll never work You're beautiful Então, beautiful significa bonita Repita comigo, beautiful Yes, are you a beautiful person? Você é uma pessoa beautiful? Yes or no? Very good Pra que a gente consiga assimilar melhor as qualidades que a gente vai aprender agora Além da gente ir interagindo falando sobre você Eu quero que você pense em pessoas que você conheça que você considera que sejam beautiful Por exemplo Pessoas que eu considero beautiful Ariana Grande is beautiful A Sakura is beautiful And... The princess from Mario A princesa do Mario A Peach She's beautiful Alright? Tanto que o Mario passa vários castelos pra tentar salvar ela, né? E o Luigi, baita de um amigo Mas enfim Beautiful seria bonita E eu quero ouvir de você agora Me fala algumas pessoas em 10 segundos que você acha que são beautiful Yes, very good Perfect Primeira dica da aula Pra que você possa falar que uma pessoa é beautiful de um modo mais completo Você pode fazer assim, ó Ariana is beautiful Esse is significa é Ou está Então Ariana é bonita Ariana is beautiful Nesse caso Como que você diria em inglês A Angelina Jolie é bonita Como que fica? Angelina Jolie is beautiful Como que você diria que a Camila Queiroz Ai, que linda É bonita Camila Queiroz Is beautiful E a última Como que você diria Minha irmã Sem dente Sem nada É bonita A parte do sem dente Não precisa, tá? Só minha irmã É bonita Já tá bom Yes My sister Is beautiful Ah, que família unida Né? Beautiful Significa bonita E colocando Is Você já tá falando Sobre alguma pessoa Legal? Próxima palavra Então É como que a gente Fala bonito Para homens Repita comigo Handsome A palavra Handsome Significa bonito E a gente usa ela Pra falar sobre homens Mas Master Como assim? No inglês Quando você Normalmente For falar de mulheres Bebês E coisas Você pode usar a palavra Beautiful Agora Pra homens E meninos Você pode usar a palavra Handsome Que eles tem essa diferenciação No inglês Mestre Posso usar beautiful Pra homens? É bem raro Do pessoal usar Tá? Na maioria das vezes É usado Handsome Alright? Então Repita comigo Handsome Yes Primeira pergunta Are you handsome? Você é handsome? Segunda pergunta Is your master Handsome? Seu master é handsome? Claro que é Você não tá me enxergando direito Dá um zoom aí Tá duvidando E... Olha lá Então Handsome Bonito pra homem Quero que você me fale Três pessoas Que você conhece Que são Handsome E eu vou começar Shrek Is handsome Na minha opinião Kakashi Is handsome E Aquele lá Que parece comigo Acho que é o Brad Pitt Brad Pitt Is handsome Mas nenhum Se compara ao master Ten down for what? E você? Algumas pessoas Que você acha Handsome Dando a resposta Completa Brad Pitt Is handsome Shrek Is handsome Master Kleber Is Handsome Tá bom? Não esquece de colocar o is Pra poder fazer a frase completa Dez segundos Pessoas handsome Very good Normalmente Quando a pessoa Não é nem Beautiful Nem handsome Essa pessoa Vai ser Na maioria das vezes Ugly Quando a pessoa Não é boa Físicamente Ou Por algum motivo Você não gosta A pessoa A pessoa É Ugly Bad traits Bad traits Ugly seria Feio E a partir daqui Todas as próximas palavras Que eu vou ensinar Pode ser tanto pra homens Quanto pra mulher As únicas que vai ter Diferenciação São essas duas Alright? Então ugly Pode ser feio Ou feia Repita comigo Ugly Yes Are you ugly? Você é ugly? Olha Que eu não sou Então de boas De boas Repita comigo Ugly E agora Eu tenho uma dica Pra você Quando você quiser Falar Eu sou Alguma coisa No inglês Você pode usar A base Do I am Então por exemplo Pra eu falar Que eu sou bonito Eu vou falar I am Handsome Eu sou feio I am Ugly Se eu fosse uma mulher Eu sou bonita I am Beautiful Nossa que disclaimer Se eu fosse uma mulher Eu sou bonita I am Beautiful Não sou Pra quem tiver aí Duvidando Ok? Então I am Significa Eu sou No caso Como que você diria Em inglês Se você fosse uma mulher Eu sou bonita I am beautiful Se você for um homem Eu sou bonito I am handsome E Eu sou feio I am ugly Very good Perfect 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 Até aqui Tá conseguindo pegar Então I am Seria Eu sou Ou Eu estou Bora continuar Aprendendo mais Qualidades Pra gente descrever pessoas Continuando Falando do físico Da pessoa A próxima qualidade Vai ser Strong Vou explicar em inglês Se souber Da tradução Antes de eu falar Fechou? Aí vamos Quando a pessoa É forte A pessoa 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 Vai para a Gym Lifts Weight E Becomes Very Strong Like This Yeah Strong Strong O que seria Strong? Strong seria Forte Yes Vamos fazer um jogo rápido Eu vou falar uma pessoa famosa Que é strong E aí você fala outra Eu falo uma Você outra Uma E você outra Se você não conseguir falar uma No seu tempo Eu ganho o jogo Melhor de três Fechou? Aí vai Warner Schwarzenegger Is Strong Você Popó Is Strong Mr. Kleber Is Strong Yes Very Good Bora para a Próxima O oposto de Strong Seria Weak Que seria Fraco Então quando uma pessoa Não tem Muita força Tipo o Mestre Kleber Você pode falar que ela é Weak Repita comigo Weak Uma dúvida que pode vir na sua mente É Mestre Mas não é Semana Não é Mesma coisa que Semana Semana Mestre Calma Jovem Semana Você vai escrever com dois E E fraco Você vai escrever com o E E o A Então é diferente Mas Bem observado A pronúncia É a mesma Tanto aqui que é Weak E embaixo também que é Weak Ou seja É igualzinho Repita comigo Weak Qual desses dois Que você é E aí eu quero que você me dê Agora Sempre a resposta completa I am Strong Ou I am Weak Vai lá Qual desses dois Que você é Então tá bom Very good E agora Qual desses três Que você é Usando o I am Tá valendo Agora eu tenho uma dica E se eu perguntasse Pra você Qual desses dois Que eu sou Pra você poder Responder de um modo Mais completo Você vai ter que falar Você é Porque você vai estar falando Comigo Então você vai falar Mestre Você é Forte Para você falar Você é Você vai usar O You are Repita comigo You are Então toda vez Que você quiser Falar pra alguém Você é Alguma coisa Até mesmo Pra se declarar You are beautiful You are handsome You are strong You are weak Você vai usar O You are Já estamos começando A pegar o comecinho Da declaração Pra sua amada Repita comigo You are Yes Very good E aí tem a Tem a forma Mais curta Pra você poder Estar falando Você pode tanto Falar You are Ou você pode Encurtar Falando You are Repita comigo You are Que é a mesma Pronúncia do You are de seu Tipo What's your name Qual é o seu nome Então you are Fica igualzinho A pronúncia E no I am Você pode Encurtar também E deixar Só o I am Lembra quando você Aprendeu a falar Que eu estou bem Em inglês Como você está Eu estou bem I am fine É esse I am daqui I am I am Repita comigo I am Eu sou forte I am strong Eu sou fraco I am weak Eu sou feio I am ugly Eu sou bonito I am handsome Você é forte You are strong Você é fraco You are weak Você é bonito You are handsome Tu é feio You are ugly E assim por diante Legal? Então repita comigo You are Yes Agora falando do master Qual desses três Que eu sou E aí você vai me dar a resposta Usando you are Tá bom? Falando você é Mestre Fechou? Qual desses três Que eu sou? E aqui Qual desses dez Que eu sou? Então tá bom Então tá bom Então tá bom Ainda bem que eu não estou aí Pessoalmente Hein? Que pessoalmente Você ia mudar de opinião Ó Bora continuar com descrições físicas das pessoas Pra que você possa falar Gordo Em inglês Você pode usar a palavra Fat E pra que você fale magro Você pode usar a palavra Slim Também tem thin E algumas outras Tá? Mas eu vou deixar essa Que é a mais comum Repete comigo Fat Slim Falando em fat Antigamente Tinha um grupo musical Chamada Chamado Fat Family Que era um grupo de gordinhos Que ficava mexendo a cabeça Assim ó De um lado pro outro Que ficava Eita Como que eles fazem isso? Então Que que você acha Que quer dizer O nome dessa banda Que existia antes Fat Family Exato Fat Family Significava Família gorda E eram vários gordinhos lá A palavra slim Vem de muitas roupas também Já viu falar de gravata slim? Que é uma gravata mais magrinha Mais fininha Ou calça slim Que é aquela calça mais apertada Que dá pra ver a veia da pessoa Pulando pra fora Slim É algo mais fino Fino de magro Pegou? Então Repete comigo Fat Slim Primeira pergunta Você é uma pessoa Are you? A fat Or a slim Person Você é fat Ou slim? Yes No caso do mestre O mestre é fat Or slim? Alright Jogo Das pessoas famosas A gente tem que falar Pessoas que são Fat Slim Eu Depois você Pode ser tanto fat Ou slim Então vou começar Faustão Is fat Calma aí Me perdi Calma que eu me perdi Mas tava certo Então vai De novo Eu falo Depois você Você vai ter 4 segundos Vai Faustão is fat Jô Soares Is fat Tiago Ventura Is slim O gato de botas Is slim Tiririca E slim E aqui a gente aprendeu Mais duas características Da pessoa Próximas duas palavras Que a gente vai aprender É pra descrever É pra descrever Quando a pessoa é alta Ou baixa E coisas do tipo Pra falar alto Você vai falar Tall Repita comigo Tall Uhum E pra falar baixo Em inglês Você pode usar a palavra Short Repita comigo Short Yes Qual desses dois que você é? Você é tall Ou short? Olhando assim pela câmera Você acha que o mestre é Tall Ou short? O mestre é Sorta tall Kinda tall Meio alto Em kinda short Também meio baixo Eu tenho 1,71 Exato 1,71 Então o mestre é Kinda tall Meio que alto Em comparação a um anão Enfim Aqui você tem essas duas palavras E no which job People are usually tall Em qual profissão Que as pessoas Normalmente são Tall? Yes Acertou No basquete Very good Basketball E Tell me a A book Where There were Many short Peoples A child book Me fala Me fala um livro infantil Que tinha vários baixinhos Lá Yes O livrinho dos sete anões Que tinha sete pessoas Shorts Very short Alright E agora vem uma dúvida Os sete anões Eram pessoas Baixas Mas não eram Soba Elas eram Muito Baixas Então tem algumas palavrinhas No inglês Que a gente vai usar Para enfatizar Tipo é muito É mais ou menos Para que você possa falar Que alguém é muito Alguma coisa Você pode usar a palavra Vou colocar aqui em cima Tá Very Repita comigo Very Ou seja Para eu falar Muito bonita Very beautiful Muito bonito Very handsome Muito magro Bateu o vento Some De frente Parece que está de lado De lado nem dá para ver Então Very slim E assim Por diante Legal Eu vou fazer agora Umas charadas Para você E aí você tem que me falar Que a pessoa é Very E escolher uma dessas qualidades Tá Tá pronto Primeira charada Uma pessoa Que de frente Parece que está de lado E de lado Não dá para ver É uma pessoa O que Very slim Yes Segunda charada Uma pessoa Que quando pisca o olho Todo mundo fala Oh my god Master Clever Very handsome Yes Uma pessoa Que quando Vai levantar um copo A camiseta rasga Ai Very strong Very strong Uma pessoa Que quando tu olha Tu toma um susto E aí se você olha de novo Você desmaia Very ugly Very good Matou todas as charadas Então very Você vai usar para estar Enfatizando Falando de você Uma qualidade só Qual dessas que você se considera Se consideraria Very No meu caso I am Very Strong Autoestima é tudo E você Yes Perfeito Very good Além do Do very Tem outras palavrinhas Que você pode usar Para enfatizar Tem a palavra Chamada Sou Que traduzindo Ela sozinha Ela se torna Tão Sabe quando você Vai se declarar Oh Estamos chegando lá E você quer falar Para a pessoa Nossa Você é tão linda Você é tão especial Você é tão feio Esse tão No inglês é So Repita comigo So Repita comigo Tão bonita So beautiful Uhum Você é tão forte You are So strong Tu é tão gordo You are so fat Tu é tão magro You are so slim E assim por diante Legal Olhando para o master Se você fosse fazer Uma declaração Amigável Aqui para o master Usando o soul O que você diria De mim E na sequência Eu vou falar O que eu acho De você Então já se prepara Cinco segundos Para usar o soul Comigo Valendo Yes Agora é a minha vez De falar de você You are so 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 Beautiful Yes E se for um homem You are so handsome Yes Mas você sabe Que eu não estou te vendo Né Então é que Só um chute Bem de longe mesmo Eu acho até que eu errei Mas é isso Legal Então o soul Você vai usar para falar Tão E a última palavrinha Que você tem Para falar sobre isso É quando você vai falar Sabe quando você vai falar Ah Sou mais ou menos Mais ou menos gordo Sou mais ou menos feio Eu sou meio que gordo Eu sou meio que feio Eu sou meio que bonito Esse meio que Ou mais ou menos Para esse tipo de situação Que são as qualidades Você pode usar o kinda Esse kinda Seria tipo de Ao pé da letra Então eu sou um tipo de bonito Que no português mais comum Seria mais ou menos bonito Legal Então kinda Seria mais ou menos Para falar de qualidades Legal Repita comigo Kinda Aham De novo Kinda Yes Então ó Me fala algumas coisas Que você Meio que é Eu vou começar Tá bom Ah I'm kinda handsome Sou meio que bonito Sou bonitinho I'm kinda handsome I'm kinda strong Lembrando que a câmera não ajuda Ah I'm kinda slim Sou meio magro And I'm kinda I'm kinda tall Sou meio alto Alright E você Usando kinda Me fala algumas coisas Que você é Em 10 segundos Valendo Muito bom Perfeito Agora que você aprendeu A se descrever O seu físico O que que eu quero de você Vamos praticar um pouquinho Antes de entrar na parte de personalidade Pra ficando mais fácil Tá bom Eu quero que você Eu quero que você se descreva em inglês Aproveitou pra fazer Aproveitou pra ler um pouquinho Dos amigos de vocês Seus amigos Aqui da Da lol Yes Alright Então Bora continuar Vou apagar as traduções Ok Repita comigo Beautiful Melhor Não vou apagar não Vou colocar Lá embaixo E aqui me sobra mais espaço Pra tá Digitando Ok Vou deixar só as palavrinhas Mais importantes Legal Isso aqui é mais importante Por enquanto As próximas qualidades Que a gente vai aprender agora Pra se referir A personalidade da pessoa Pra falar Se é engraçado Se é legal Se é chato Como que é Realmente a pessoa A primeira que a gente Vai tá aprendendo Vou deixar isso tudo lá embaixo Vai ser Personality traits A primeira vai ser Special Special Is when someone Does something nice to you And you go Oh You're so special Special traduzindo Seria Especial Repita comigo Special Yes Me fala uma pessoa Na sua family Que você considera Special No meu caso My mother Is very special Minha mãe É muito especial E pra você Quem que você Considera special Vai falando por 10 segundos Perfeito A próxima palavra Vai ser Funny Vou explicar em inglês E você vai tentando adivinhar Ok Funny Funny Is when the person Tells you a joke And You start Cracking Laughing Out loud You go like You're so funny So funny You make me smile Então Funny Seria Engraçado Repita comigo Funny Who are the comedians You consider to be funny? Quais são os comediantes Que você acha funny? Pra mim Whindersson Nunes Is funny Afonso Padilha Is funny E Tiririca Sunny Is funny O filho do Tiririca Também é engraçado E pra você Quem que você acha funny? Perfect Very good Vamos pra próxima então A próxima vai ser Cool Cool Traduzindo Seria Legal Bacana Supimpa Show de bola Barril dobrado Coisas que você acha Legal Que você curte Repita comigo Cool Yes Tell me One instrument You consider to be cool Qual instrumento Que você acha legal? I consider the guitar To be cool Eu acho o violão Um instrumento Cool É nossa De harmonica E a gaita Também And you All right Are you A cool person? Você é uma pessoa legal? All right Very good Ah Agora tenho uma dica pra você Nessas perguntas que eu tô fazendo Às vezes você pode querer falar que você não é, né? Então assim, ó A gente aprendeu pra falar Que pra falar eu sou A gente vai falar I am Agora se você quiser falar que você Pra falar que eu não sou Você vai usar o I'm not Ou seja Se alguém te perguntar Você é legal? E você quiser falar Sim, eu sou Você vai falar Yes, I am Se você quiser falar que você não é Você vai falar No Repete comigo No I'm not Então Yes, I am Sim, eu sou E No, I'm not Não, eu não sou Legal? Vou te perguntar E aí você vai usando um desses dois, tá? Are you special? Você é special? Uh-huh Are you funny? Are you cool? All right Very good Tá pegando? Então Bora continuar Cool Seria legal Pra falar chato Você pode falar Boring For me History Is very boring Pra mim História É muito chato E pra você Quais matérias da escola Que você acha Boring? Nossa Pra quem tá aqui Estudando aqui Achei que tu gostava De estudar Mas agora Deu pra ver Que não estuda Tanto assim não Brincadeira Mas boring Seria Chato Tem alguém Da sua family Que você considera Boring Quem? Só tá entre a gente Ok? Boring Seria Chato Legal? Próxima qualidade Vai ser Crazy Eu vou explicar em inglês Tente adivinhar A crazy person Is a person That gets The toilet paper And go I'm crazy I'm so crazy I'm crazy O que seria crazy? Crazy seria uma pessoa Louca Maluca Doido Já viu aquelas mulheres Que derrubam um fio de cabelo Na sua casa Aí daqui a pouco Elas voltam Semana que vem E falam De quem que é esse cabelo? Nossa Crazy Crazy demais Se vocês conhecem Alguém assim Ai meu Deus Então crazy Seria louco Repita comigo Crazy Yes Very good Are you crazy? Tu é louco? Uhum One thing you do That makes you crazy Uma coisa que tu faz Que você pensa Mano eu sou muito crazy Uhum Alright Perfeito Próxima palavra Próxima palavra Próxima característica Da personalidade Vai ser Smart Smart seria Inteligente Aquela pessoa Que sabe muitas coisas Repita comigo Smart Uhum Do you consider yourself To be smart? Você se considera smart? Alright Usually People who are learning English Are considered to be smart Normalmente pessoas Que estão aprendendo A falar inglês Ou que já falam São consideradas smart Ou seja You are Very smart Congratulations Eu só fui descobrir Que eu era smart Nossa Depois de muito tempo Que eu acabei O curso de inglês Que vieram me falar Que eu era smart Eu fiquei até uns Vinte e poucos anos Achando que eu não era smart Até me convencerem Que eu era Tenso 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 Repitam comigo Smart Yes Próxima Qualidade de personalidade Vai ser Tchá 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 Complicado Complicated Complicated É tipo esses relacionamentos Que as pessoas Têm hoje em dia Sabe Complicado Repita comigo Complicated Você é uma pessoa Complicated? Seu relacionamento Está Cool Boring Ou Complicated? Alright Se você se casasse Com uma pessoa Crazy Louca Louca Você diria Que esse casamento Seria Cool Ou Complicated? Yes Alright E aí A gente já tem Bastante Palavras Para poder Se descrever Falando Sobre Sua Personalidade Eu quero Que você Se descreva Aí Pelos Comentários Usando Essas Qualidades Daqui De personalidade Eu vou me descrever Uma vez Para dar o exemplo E na sequência Você já pode Estar indo Ok? Então Falando Sobre Mim I am Very Special I'm Funny I'm So Cool I'm Not Boring E olha que legal Que você não for Você já pode usar o I'm Not Que você aprendeu Ali embaixo I am A Little Crazy I Am Kind Smart And I am Very Complicated Tan 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 Ok? Então Sua vez Coloca aí no chat Fala o que você é O que você não é Já aproveita Lê um pouquinho O que os seus amigos Estão escrevendo E na sequência A gente volta pra cá Até daqui a pouquinho Pode pausar E aí Conseguiu fazer? Acredito que sim Então Bora Tá continuando Vou apagar aqui Algumas palavras Repete comigo Special Uhum Funny Cool Boring Quando a pessoa é doida Crazy Quando é inteligente Smart Quando é complicada Complicated All right E agora Eu vou te dar Algumas dicas Pra você conseguir Usar isso De uma forma Ainda melhor Eu vou deixar Todas as palavras Que a gente aprendeu Todas aqui em cima Pra facilitar Nas próximas partes Tá Então Repete comigo Que eu tô apagando Beautiful Handsome Quando a pessoa é feia Ugly Quando a pessoa é forte Strong Fraca Weak Weak Repete comigo Quando a pessoa é gorda Fat Quando a pessoa é magra Slim Quando a pessoa é alta Tall Small E quando a pessoa é baixa Short All right Então aqui ó A gente tem as qualidades Que a gente tá aprendendo Aqui na aula de hoje Isso aqui eu vou deixar Lá embaixo Que a gente não vai precisar agora E eu vou te passar Algumas dicas Ok A gente aprendeu Que pra falar Sobre Eu Eu vou usar o I am Pra falar que você é Pra se declarar Eu vou falar You are Mas eu Tô ligado Que você é Fuxiqueiro E gosta de falar Da vida alheia Pra falar dos outros Você vai usar Essas palavras daqui ó Pra falar sobre ele Você vai usar o He Que é ele He is Ele é E a forma curta Fica sendo He is Pra falar sobre ela Você vai usar o She Ela é She is E a forma curta Vai ficar She is Beleza? Repita comigo He is He is Agora aqui embaixo She is She is Tipo a letra She is Mesmo She is Alright E aí você consegue Falar das outras pessoas Bora colocar isso aqui Em uso Imagina que A aula acabou E aí tu vai falar Pra tuas amigas Sobre o mestre Sabe? O mestre tá Solteiro E aí você tem amigas Na idade do mestre Você que vai falar do mestre Pra suas amigas O mestre agradece Como que você descreveria o mestre em inglês He is E aí você vai falando He is special He is funny He is handsome Essa pergunta Eu ia falar pra você fazer Falando em voz alta Mas como é sobre mim E vai ter dias que eu vou estar triste Eu vou querer ler a sua resposta Então vou falar pra você fazer por escrito Yes Então escreve aí nos comentários Como que você falaria do seu mestre Pra outras pessoas Pode pausar o vídeo E agora é sobre mim Nem é mais sobre você Quando acabar você volta Até E aí? Só elogios Depois eu vou ver Olha lá E olha Agora vamos falar sobre She Eu quero que você Descreva a pessoa mais A mulher mais importante Na sua vida Usando She is Então A mulher mais importante Na minha vida Como que eu descreveria She is special She is funny She is cool She is smart She is beautiful She is strong She is slim today And She is kinda Kinda Kind of short And tall At the same time Alright? She is my mother E pra vocês Descrevam aí Descreva aí A pessoa mais importante Da tua vida Em 15 segundos Falando Valendo Uau A pessoa até ia se emocionar Com uma declaração dessas Very good E agora Que a gente Pegou a base Principal Acredito que a gente Já está pronto Pra começar O nosso momento Do Tata 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 Conversa Conversa Jogo difícil Né? Eu nem lembro mais E com isso Que a gente acabou O LoL Games A gente vai começar Agora o nosso momento Do Tata Tata Conversa Conversa No Conversa Time De hoje Eu vou te fazer 5 perguntas Em inglês E você vai ter 16 Isso Eu vou manter Nos 16 Você vai ter 16 segundos Por resposta Tá pronto? Let's get started Question number one Primeira pergunta Você consegue me falar como que você é em inglês? 16 segundos, valendo! Perfeito Question number two Quais qualidades você busca em um companheiro ou em um amigo? Yes, beijos gente, né? How do you see your master? Como que você vê o seu mestre? Agora eu achei pouco exigente, né? Mas de boa, de boa, supero Quarta pergunta, number four What's your family like? Como que é a sua família? Cada um deles Quais? 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 Em questão número 5, o momento decisivo da aula Se você se apaixonasse por uma gringa ou um gringo, como que você se declararia para ela? Eu que não sou gringo já fiquei, oh my god! Então, palmas para você, congratulations, very good! E com isso chegamos no finalzinho da nossa classe Bora concluir nossa aula de hoje Primeiramente, quero te dar os parabéns pela evolução que você vem tendo no curso E agora que você aprendeu as qualidades em inglês, você já está pronto para se descrever Descrever as pessoas, se declarar para alguém em inglês Então aproveita! E por isso, eu te parabenizo e enfatizo que você está no caminho certo Good job! Bom trabalho! Para essa semana, eu vou te passar uma missão especial Special mission Nessa semana, está pronto? Que essa vai bater lá no coração Nessa semana, eu quero que você faça uma declaração de amor nos stories Não precisa ser de amor, mas só uma declaração já serve Como que você vai fazer essa declaração? E nem adianta fazer essa cara Porque você vai fazer Você vai fazer sim Como que você vai fazer? Essa declaração, eu quero que você faça para a pessoa que você gosta Então pode ser para a sua amada, para o seu amado, para a sua crush Pode ser para a sua esposa, para a sua namorada, para a pessoa que você quer conquistar Ou você pode fazer também para um amigo Então você pode escolher o seu melhor amigo, uma amiga, seu best friend forever Ou, se você não tiver nenhum desses, você pode fazer também para LOL Na verdade, nem se não tiver, se já quiser fazer para LOL Você também pode optar por escolher a LOL idiomas e fazer a declaração para LOL Falando como que você está Como se você tivesse, como se fosse um agradecimento pelo curso Falando LOL You are fantastic, you are cool, you are funny E vai se declarando para LOL Ou para mim, se você quiser, que eu vou gostar muito de ouvir Lembrando que o meu Instagram é Arroba Cleber Santana Oficial E lá você pode fazer essa declaração amigável aqui para a gente Para a gente poder estar praticando o inglês Então você escolhe para quem você quer se declarar Ou para alguém que você goste Ou para algum amigo, ou para a gente aqui da LOL Faz nos stories e marca a gente no arroba LOL Idiomas Oficial Vou dar um exemplo de como que você pode fazer Estou lá gravando Vou fazer para a minha crush Hello, my crush How are you? This is me, Cleber Santana You are beautiful You are cool You are special You are funny You are the girl of my life I love you Alright? Então é assim que eu faria a minha declaração Um exemplo, tá? Mas você pode fazer de várias outras formas Você já pode chegar na voadora Hey, you are so beautiful So special Marry me Casa comigo Kisses E aí você vê como que você quer fazer Ok? Então essa é a sua missão Já estou ansioso para ver você lá marcando a gente E vem na sua declaração Seja para quem for E chegamos no final da nossa aula Antes de você começar a próxima aula Não esquece de fazer o quiz na sequência E na próxima aula A gente vai estar falando sobre Rotina Na próxima aula a gente vai aprender a falar tudo o que a gente faz Da hora que a gente acorda Até a hora que a gente vai dormir Isso se você dorme Às vezes eu acho que você é um vampiro Por que eu falei isso? Lembrei de Crepúsculo Justo no finalzinho da aula Você acredita? Então por hoje é só I hope to see you soon Esporte vem breve Congratulations And see you next class Bye A Sakura Is beautiful You're so funny You make me smile A crazy person Is a person that gets the toilet paper And goes I'm crazy I'm so crazy Claro que é Você não está enxergando direito Dá um zoom aí Está duvidando E olha lá